Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, aqui é o Viva Filmmaker do YouTube Queria pedir um favor pra vocês, puxa, comenta, compartilha, deixa aquele like Para receber as notificações que é Viva Filmmaker no YouTube Siga também no meu blog do Viva Filmmaker nas redes sociais Que é Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, WhatsApp E o WhatsApp é o 5998-388735 Eu estou mostrando aqui a Jacopete do Zona Left Sentido Atacadão, Carrefour, São Mateus, São André E estou também aproveitando para atestar o meu de pé Que vocês vão ver no vídeo, mas depois eu mostro E estou gravando com o meu Motorola O meu Motorola G8 Power Lite Certo? Full HD É, ele é Full HD 10.080p E também para mostrar um pouquinho do a Jacopete do Nova Trabalhadores Aqui é para quem vai Aqui é para quem vai Fábio de Carmo, São Mateus, Santo André José Bonifácio, Guaianazes Rodoanel, Anchieta E imigrantes Certo? E imigrantes É só para mostrar um pouquinho para vocês fazer um teste E também estou usando o microfone Boia E Microfone Boia A100 Estou usando um tripé Boia Amarelinho Estou usando aqui como está Jacopete A gente estamos na pandemia do coronavírus Não acabou essa praga A vacina não chegou ainda Aqui é cheio de árvore Arborizado Isso é bom Ali é o rio Olha como está o movimento Mostrando um pouquinho para vocês o movimento E fazendo um teste também Depois eu gravo mais Até a próxima E fui Fique com Deus